Olá meu amigo, você que tem um transmissor de FM, isso é a nossa antena de polo aqui. Qual que é a pegada da nossa antena aqui? Ela tem uma base de alumínio, né? Um conector de OHF aqui com banho de ouro para você entrar com o seu cabo aqui, o RG58, RG213. Acompanha aqui um ácido de aço inox, né? Para você fazer o plano terra. Os parafusos são de aço inox também, os aparentes aqui, também vai quatro parafusos aqui, ó. Deixa eu verificar aqui, né? De aço inox, feito para aguentar o tempo mesmo. Aqui é o desenvolvimento nosso, nossa engenharia também, e vai uma ácido irradiante aqui, ó. Esse comprimento aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ele é mediante o uso da sua frequência aqui, tá bom? Você passa a frequência para a gente, a gente calcula aqui o desempenho aqui das aço, isso aqui, para a melhor radiação aqui. Aí vai a base de alumínio, e vai aqui, ó. Duas abraçadeiras, você fixar no máximo de três quartos, que é esse aqui que não acompanha o produto, porque ele é muito grande. Então vira um pacote compacto, fácil de transportar pelos correios, né? E qual a sacada aqui? Vamos supor que você não gosta da antena de polo, você pode comprar quatro hastes nossas, também de aço inox, e usar na configuração plano terra, que está vendo os pratos são equidistantes, que permite você fazer uma configuração plano terra de 45 graus, ou 90 graus, tá bom? Produto nacional, gerando empregos aqui no Brasil, ó. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado. Tá bom, então vai uma base de alumínio, haste de inox, em cima e embaixo, nossa base exclusiva aqui para a antena de polo, e ela permite você usar a configuração plano terra, ou de polo, igual está aqui. E usar o seu cabo de RF, com cinco metros, dez metros, outros, enfim, o cabo é seu, é o tamanho que você for usar no seu projeto aí. Pode ser a RG213, ou a RG58, e você pode prender o cabo nessa abraçadeira aqui, na parte da abraçadeira que vai sobrar aqui, com a fita Hellerman aqui, e prender, o cabo não ficar pendurado, né? Ou prender no mastro também. Tá bom, e é isso aí. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Essa é uma das nossas antenas campeãs de venda aqui. Muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do tempo aí para ver o nosso vídeo aí. E se possível, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Geramos empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Um abraço e até a próxima aí. Vou deixar o link aqui também exclusivo para compra, tá bom? Valeu aí. E temos antenas também, dual band e outros modelos aí. Se desejar para uso móvel também. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí . 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